O carbono é um elemento químico, símbolo C, número atômico 6, massa atômica 12U. Sólido à temperatura ambiente, como membro do grupo 14 da tabela periódica, ele é um não metal e tetravalente. Portanto, 4 elétrons disponíveis na forma de ligações convalentes a 3 isótopos com formação natural, com O12C e O13C. Sendo estável, onde O14C é radiolativo, decompondo com a meia-vida de aproximadamente 5.730 anos. Ele é um dos poucos elementos químicos que já foram descobertos na antiguidade. Há vários alôntropos de carbono e entre os mais conhecidos estão o grafite, o diamante e o carbono, a almofre. As propriedades físicas do carbono variam de acordo com sua forma alatrópica. Por exemplo, o diamante é altamente transparente, enquanto o grafite é um material opaco e preto. O diamante é o material mais duro que se conhece na natureza, enquanto o grafite é um material macio a ponto de deixar um traço de papel. O diamante tem uma baixíssima condutiva elétrica, enquanto o grafite é um excelente condutor, sob condições ambientais normais. O diamante, os nanotupos de carbono, o carbino e o grafenor, tem uma elevada condutiva térmica entre todos os materiais conhecidos. Todos os elótropos de carbono são sólidos em temperatura ambiente, com o grafite sendo mais estável, termodinâmico. Eles têm resistência química e requerem altas temperaturas para reagir com o oxigênio. O estado de oxidação mais comum do carbono em um composto inorgânico é o mais 4, Onde mais 2 é encontrado no monóxido de carbono e outros complexos de carbóxila metálica com metais de transição. A maior disponibilidade de compostos inorgânicos com carbono está no calcário. Na dolamita é o dióxido de carbono, porém quantidades significativas são encontradas nas minas de carvão, nas trufas, no petróleo e nas fontes de hidrato de carbono. É o elemento químico mais numeroso de compostos químicos, mais do que os outros elementos químicos, com quase 10 milhões de compostos. O carbono é o quinto elemento químico mais abundante na crosta terrestre e o quarto elemento mais abundante no universo, depois do hidrogênio, hélio e oxigênio. Ele está presente em todas as formas de vida e no corpo humano é o segundo elemento mais abundante em massa, cerca de 18,5% depois do oxigênio. Esta abundância em conjunto com a exclusiva diversidade e sua em comum capacidade de formar polímeros sob as diversas condições de temperatura na terra, faz endocarbono um elemento básico para todas as formas de vida conhecidas. Obrigado.